Viridiano é um pigmento azul esverdeado. Alguns veem um verde azulado. Significa um futuro de energia verde e de florescimento azul para os indivíduos e para a sociedade. O que falta para nós e empresas construírem um futuro abundante? Um futuro viridiano. Um futuro viridiano precisa de humanidade e tecnologia, com a humanidade no comando das redes de negócios. Bem-vindo ao mundo viridiano.